Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Hoje um receiver bem legal é um Sansui. A gente está vendo já pela parte traseira aqui, gabinete é original, foi revitalizado, né? A gente vê que ele está tudo bonitão agora aí, né? Estava um pouco apagadinho e está renovado. Aqui nós vamos vendo um painel traseiro muito legal, completíssimo. Nós estamos falando do modelo 5050 da Sansui, produto japonês, né? O equipamento tem pedigree aí, não é verdade? Aqui, ó, cabo de força original, de época ainda, tá? Está muito conservado. Ele tem aqui, ó, fusível de proteção. É só você desatarraxar para você trocar ou mudar o fusível, conforme indica aqui a voltagem utilizada, né? 4 amperes para modo 110 e 2 amperes para modo 220. Aqui você tem duas conexões elétricas para alimentar outros equipamentos. O respiro dele é aqui atrás, o gabinete em cima não tem respiro, ele não esquenta. O aparelho toca aqui bastante o dia todo aqui, não esquenta. Ele tem serial aqui também, né? Todos os dizeres do painel estão todos aí vivos, né? Tudo certinho. Ele tem aqui conexões de caixas de som, né? Ele funciona sistema 1, sistema 2, né? Ele marca que sistema A e sistema B. Duas caixas no sistema A, duas caixas no sistema B. Lembrando que se você vai usar as quatro caixas em conjunto, cada caixa tem que ter um mínimo de 8 ohms de potência, né? Ele fala 8 ohms ou mais, não é verdade? Aqui você tem um adaptador NR 4 caixas, perdão, 4 canais, você fazia uma modificação para uso de equipamentos quadristéreos, né? Você tem também aqui, ó, tape deck, conexões RCA e conexões DIN. Você pode conectar nele também equalizador, ele tem função monitor, ele tem conexão auxiliar e fono com devido aterramento, né? A gente lembra também que as conexões play aqui de tape deck são conexões auxiliares comuns, né? Ele tem aqui a presilha para você conectar aquele cabo coaxial de 75 ohms, ou então conexão FM ou conexão AM. Ele traz ainda a antena com ele, que tem todo o escrito aqui. E ela destaca, vamos destacar aqui, ó, e puxa, né? É muito joia, né? Muito legal um equipamento dessa idade nessas condições. E vocês vão ver funcionando muito bem. Eu vou fazer todas as conexões aí, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento. Virei o receiver, olha que beleza de equipamento, né? Está com um gabinete muito lindo, revitalizado aí, ó. Super show mesmo, né? A gente vai vendo que é um aparelho impressionante. Essa linha aí de 50, 50, 90, 90. É muito procurada, né? São equipamentos que trazem aí um som muito agradável. Eu vou ligar ele aqui, ó. A gente já vai ver que ele tem aí os veuzinhos de sinal e de sintonia. Ele traz ali em cima o estéreo, né? E tem o ponteirinho aqui, ó. Está certo? Aqui, a gente vai ver que você pode escolher o sistema A, B ou A mais B, ou então desligar ele também. Você fica com o som só pelos fones de ouvido. Está certo? Aqui ele tem um filtro de altas. Aqui você vai ter os graves, né? Agudos, balanço, volume, o loudness, né? Ele normalmente acentua mais os graves. E você tem o modo aqui, estéreo, mono também. Aqui você tem o botão aí que você aumenta ou diminui, né? O som do microfone que vai estar conectado aqui. Aqui a gente escolhe a origem do áudio, né? Toca discos, o FM. Você tem AM e tem auxiliar também. A marca dele vem logo aqui embaixo. Esse é o botão que você muda as estações. Você tem o FM Milton aqui também. Dolby, né? NR para quatro canais aí, adaptador, né? E o tape monitor também aqui presente. Então a gente vai ver um aparelho muito bonito. Ele tem apenas uma manchinha nesse VU aqui do lado esquerdo. Isso aí acontece com alguns modelos ao longo do tempo. Vamos dar uma passadinha em algumas estações aí de forma breve. para a gente não delongar muito o vídeo, né? Vamos... Vamos andar aqui. Vamos andar aqui. o fono aqui, ó. Alteri aqui no botãozinho. Vou aumentar um pouquinho o volume que eu baixei aqui para mudar. Aqui a gente está utilizando esse Aiva aqui, PXE850, para a gente ver, testar a entrada fono. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês aí as caixas que nós vamos utilizar hoje aqui. São essas National aí. Ou National, né? Isso aí eu não sei bem a pronúncia. Quando o Luiz Bronzatti vier aí, a gente pergunta para ele, né? Aí, ó, que bacana. E aqui o Pioneer Série D S104 está parado já na 16ª faixa para a gente ouvir também. Então vamos baixar aqui nesse Aiva. Vamos ver ele tocando aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos recolher já aqui Vamos passar ele então para auxiliar Eu vou passar aqui para auxiliar E nós vamos ver que faixa é essa 16ª aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E compartilhe também Eu vou ficar por aqui Agradeço sempre a atenção de todos vocês A gente se encontra no nosso próximo vídeo Se Deus quiser Grande abraço a todos Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí